Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, para mostrar para você todos os detalhes do carport solar, o maior do Brasil. Então quer saber mais? Vem comigo! Em formato de carport, a usina solar tem 3 megawatts de potência instalada, com estimativa de produção de mais de 4 gigawatt-hora por ano. A planta foi inaugurada na segunda-feira, dia 15 de maio, e já está em operação. Ao todo, a usina conta com 4.589 módulos fotovoltaicos bifaciais de 655 watts e 10 inversores de 250 kW. A estrutura possui capacidade para abrigar 789 carros, sendo que 37 vagas estarão preparadas para veículos elétricos. A energia gerada pelo sistema será utilizada pelo Banco de Olhos de Sorocaba. Foram investidos aqui 21 milhões, que foram financiados através do Desenvolve São Paulo. Nós temos 10 anos para pagar isso. Ela se paga. Todo recurso oferido com esta usina será aplicado integralmente nas finalidades dos nossos estatutos sociais, ou seja, o paciente, a pessoa mais importante da nossa instituição, tão merecedor de nossa atenção e dedicação. Então, tudo que nós ganharmos com a instituição da usina, o paciente será o beneficiado. A responsável por projetar e instalar a estrutura foi a Viridian Ecoenergia. Começou com uma necessidade, né? Necessidade porque esse estacionamento, ele fica na frente do salão de festas, que é um salão de festas grande na cidade, que tem apenas 200 vagas de estacionamento. Então, quando tem eventos grandes aqui, transbordam carros na rua, né? A rua ficava lotada de carros de um lado e do outro para estacionar. Então, o empreendedor, tendo essa visão, ele conseguiu adquirir essa área, que era uma antiga metalúrgica, e aqui teve a ideia de fazer um estacionamento. Mas vou fazer um estacionamento porque eu não posso aproveitar a cobertura com uma outra utilidade também, né? Não sobrar a sombra no carro, mas por que não gerar energia? Foi aí que surgiu. Eles me chamaram a conversar. A gente construiu juntos um conjunto de ideias, de especificações, né? Que depois foram sendo aprimoradas. Questionado sobre a escolha dos painéis bifaciais e dos inversores strings, Luiz diz que a decisão foi motivada visando a longevidade e a segurança da usina. Esse módulo a gente comprou da Canadian, a família BioHairQ, 7, e eles são módulos bifaciais. Bifacial, a essa altura, a questão de albedo não faz muita diferença, apesar do piso ser claro, mas o principal benefício é a longevidade. A gente conseguiu cinco anos a mais de desempenho na usina por conta dos módulos serem bifaciais e sofrerem menor degradação. Por que também a decisão técnica por fazer o inversores de string? Uma questão de segurança, eu não queria eletrônica na rua, apesar dos inversores serem robustos, mas eu não queria deixar a eletrônica na parte externa. Então a gente decidiu concentrar toda a parte de inteligência eletrônica lá na central, no centro de fios, na parte superior. Então fizemos uma central, uma cabine primária com dois andares, que também não é comum, a parte média tensão no piso de baixo e a parte de inversores na parte de cima. Porque é muito comum as pessoas negligenciarem a questão do derating. Derating é um fator inerente a qualquer eletrônico, qualquer imponente eletrônico. Os inversores sofrem isso também. Então por mais que as placas estivessem gerando os 3 MB de potência em verão, altíssima energia, chegando no inversor, uma vez instalado no campo, quando normalmente ficam próximas placas, eles não conseguiriam transportar essa energia. Eles dariam uma degradação média de 15% a 20% dependendo da temperatura. E a gente resolveu eliminar isso como? Vamos fazer tudo em inversores string, levamos todos os cabos com rede subterrânea até a cabine primária, fizemos uma parede onde a gente botou um QGBT grande lá para fazer a QGBT, um string box gigantesco que a gente desenvolveu com a ProAuto, parceira nossa também. A gente fez o string box de 153 strings, de 30 módulos. Protegendo esses módulos, os cabos sobem para os inversores. E lá nos inversores a gente faz a conversão para 800 volts, que é a tensão de trabalho deles em baixa tensão, e 10 para os transformadores, que também decidimos fazer com dois transformadores. Por quê? Também não é comum. Normalmente o pessoal põe num trafo só e conecta na rede. Mas num trafo só, se esse transformador der efeito, eu vou ficar algum tempo sem produção de energia. E não é incomum um transformador dar efeito. E é muito difícil achar o transformador com as características que eles têm. São 800, não é? 100 e 220, não é 380, que a gente acha no mercado facilmente. Porque é o uso das concessionárias. Primeiro porque ele é seco. Segundo porque ele tem 800 volts de secundário. É 23.100 a rede primária aqui, média tensão da concessionária. E a gente precisava de 800 volts para manter os strings e os inversores conectados. Já para a instalação dos painéis, Dilson Azevedo Mendes, responsável técnico pela instalação, relata que foi aplicada a estratégia conhecida como leapfrog. Como que funciona isso? Uma string é feita com positivo de um lado, ligadas em série, e o negativo do outro lado. Nesse sistema leapfrog, os sistemas são cruzados. A gente pega a última placa da ponta e cruza, entrelaça com as placas anteriores. Ou seja, fazendo isso, a gente tira o cabo de corrente contínua que está lá na ponta da string e traz ela junto com o cabo positivo que está aqui no começo. Isso reduz aí, como as strings aqui são de 30 módulos, isso reduz mais de 30 metros. Ou seja, vão dar quase 40 metros no total de cabo por string economizado. E aqui nessa usina são 153 strings. Isso daria no total mais de 6 km e 200 metros de cabo a mais, que seriam necessários, só para fazer a ligação de string. Então, fazendo leapfrog é uma economia. Você multiplica esse valor pelo metro do cabo de corrente contínua hoje em dia, dá um valor considerável na obra. Ainda segundo Luiz, o cabeamento foi idealizado para garantir segurança à instalação, além de durabilidade ao sistema. Luiz também ressalta que um dos diferenciais da instalação foram as estruturas, que foram desenvolvidas especialmente para este projeto. Não tem estrutura no mercado, carport, para módulos 650. Então, vamos fazer. Então, a gente impôs para a engenharia um desafio que foi ampliar essa área aqui de balanço. Você tem mais de 4 metros de balanço aqui nessa viga, cobrindo a rua, o ruamento está coberto com placa, porque a gente não queria fazer só um carport, a gente queria fazer uma usina na qual carros entram, circulam e estacionam. Mas se você olhar por cima, não é um carport, é uma usina. A gente tem muito pouco espaço de sombra aqui, espaço de luz aqui entre as filas. Tem pouco mais de 2 metros só de espaço vago. Por quê? A gente maximizou. Isso aqui é um 4 metros de balanço. Você tem um módulo e meio, dois módulos aqui, além do pilar, que estão em balanço, sem nenhuma sustentação de viga. E lógico, para todo o desenvolvimento do projeto, ele relata que a busca pela capacitação foi um fator decisivo. O Canal Solar foi muito importante também, que é a tua apostila lá de vocês, do curso de usina que nós fizemos. Quando o cliente sinalizou que ele queria fazer uma usina, o primeiro passo que nós fizemos, eu, o Paulo César e o outro já trabalhou conosco, fomos ir lá e fazer o curso com vocês. Acho que foi a segunda turma que fez o curso de usinas lá com vocês. É a nossa Bíblia, foi a Bíblia do lado. E aí, pessoal, curtiu conhecer o maior Carpote do Brasil? Então já sabe, para mais conteúdos é só fazer sua inscrição e curtir esse vídeo. Até a próxima!